Se o Danielzinho está sentado ali, e seu velho e querido buff, desse jeito, com a bancada na frente dele, com um livro na mão, isso só pode significar uma coisa, só pode significar que chegou mais um produto Pipoca in a Game aqui na nossa retação, e que este produto Pipoca in a Game será mostrado a exaustão aqui neste vídeo, SACRETA ENTÃO! Eeeeeee, locutor de rodeio, e aí Drago? Chegou aqui Bran McMaury, esta maravilha, dando sequência a nossa coleção espetacular de Robert Howard. Yes! Olha, que coisa linda que ficou! Toda vez que chega coisa nova, é uma alegria, Tommy E chegou antes do Bran McMaury, mas aí chegou o Bran McMaury em Red Song já no mesmo tempo. Isso, isso. Aí nós ficamos... Nossa, aí é a pista de dobro. Que final de mês agradável, né, cara? Só que aqui vai ser um vídeo só pro Bram McMorny e depois um vídeo só pro Red Sonja. Boa. Tá bom? Então hoje nós vamos mostrar pra vocês em detalhes como ficou Bram McMorny. Quem já está recebendo aí da Amazon, vai comentando, vai comentando, beleza? Vai colocando aí embaixo o que que tá achando. Se não recebeu ainda, mas já conclui e tá esperando, comenta também. Você vai ficar com vontade de receber, porque olha como ficou bom, cara. Nossa, ficou muito lindo, Drago. Muito, muito lindo. Gente, olha isso, véi. Olha essa capa. Agora mostra a lombada aí, Danielzinho. Olha lá, agora mostra o verso. Olha lá. Agora, sabe uma coisa, Danielzinho? Teve gente que perguntou assim, vira a lombada, por favor. Ah, eu não gostei que Bram McMorny ficou escrito em pé e o último rei dos picos ficou escrito deitado. É. Mas os caras acham que nós damos um ponto sem dó, né? Não, não damos um ponto sem dó, não damos. Agora mostra a coleção toda, pra quem tem o som e tudo. Olha, olha, é pra fazer sentido, cara. É isso aqui que a gente quer, olha aqui, ó. Pera aí, ó, ó. Não, apanha no puff, que vai ficar certinho. Olha isso, galera. Olha lá, ó. Livro 1, livro 2, livro 3. E aí, o último rei dos pictos. Tudo alinhadinho. Olha o logo dos Conan. Volume 1, 2 e 3. E o logo do Bram McMorny. Alinhadinho. O nome do Howard. O logo do Pipoca e Nanky. Ah, véi. Olha aí. Que coleção, né, cara? Olha que espetáculo. O mesmo padrão de acabamento, capa de acetato, capas do Frazetta, todos os elementos alinhadinhos. Nossa, que bonito, mano. Espetacular, Draco. Guardar tudo isso na prateleira vai ficar show de bola, né? Nossa senhora, impressiona, né, cara? Caraca, mano. É pra nenhum fã de Howard botar defeito, cara. É a coleção dos sonhos. Algumas pessoas também falaram assim, ah, vocês escolheram artes do Conan que tem a mesma tonalidade de cor, vocês podiam ter escrito variado. Não tinha, galera. Não, não é assim, né? Galera, foi presente de aparecer, não tem como pintar coisa nova. Pois é. E tudo que tinha em alta resolução disponível pra impressão aqui, né, pra gente, era essas artes. Nós comprou todas que a Frazetta Girls tinha disponível na ocasião, né? Tinha disponível pra comprar. Era isso que tinha, galera. Beleza? E olha o Bram McMorny, que pintura foda que ele fez. Deixa eu vir pra cá. Cara, olha aqui. Agora é o seguinte, tira, tira sobre a capa. Como na coleção do Conan, todos os dizeres são impressos aqui, na capa de acetato. Por quê? Isso é maravilhoso. Isso é uma obra-prima. O Frazetta era um gigante, maravilhoso. Precisa dizer mais alguma coisa? Nossa senhora! Bom, agora a lombada, tá vendo? O desenho se estende pela lombada. Mas na lombada a gente colocou impresso. Sim, claro. Porque se acontecer uma coisa com a sobrecapa de alguém, você tem como identificar o livro, né, sem ela na sua coleção. E aqui, aí não tem impressão, claro, né? Porque seria redundante. É, não tem impressão. Mas a gente pensa isso. Se um dia acontecer alguma coisa com a sua capa de acetato, ou sei lá, você mesmo não gostar dela, você vai ter lá o livro aqui e saber identificá-lo na sua estante, né? E a arte limpa. Atrás também é o mesmo padrão do Conan, né? É. Aqui tem um desenho, olha lá, ó, do Pictus, de um dos Pictus, o próprio Bram McMoran, né? Sim. E no verso do Conan, quero até mostrar, cada um é um, né? É. Aqui, aqui tem o símbolo, olha que legal, ó, o símbolo da serpente. Aí no outro é a bandeira do leão, não é? Ah, não, essa é a espada. E aqui, ó. E aqui é a bandeira do leão. Tá vendo? Cada um é um desenho diferente. Sempre tem frases de personalidades aí, ligadas ao meio, né? Aqui no Bram McMoran temos o Mark Schultz, o Stephen Jones. É o ilustrador, né? Sim, sim, é o ilustrador da... Não, é o Gary Gianni que faz aqui, né? Mas ele ilustrou o Conan. O Mark Schultz fez algumas coisas do Conan. Fez algumas coisas do Conan, verdade. Essas ilustrações do Bram McMoran são feitas pelo Gary Gianni. Que tá com o Mark Schultz no Conan também. Isso, isso. Faz outras coisas com o Conan. Aí tem o Stephen Jones e o Frank Frazenta mesmo, dizendo aqui o quanto ele gosta de... Gostou de ter trabalhado com os contos do Howard, né, cara? Legal, né, mano? Que massa. Bom, e as guardas, Danielzinho? Olha isso. Olha isso. Guardas dessa vez são coloridas. No livro do Conan era o mapa da Eriboriana. Ah, é. Todos eles têm esse mapa, né? Era o mapa da Eriboriana, um mapa feito pelo próprio Robert Howard. E aqui, como não tem o mapa, não se passa na Eriboriana. Aliás, galera, a gente compara com o Conan, mas é porque é do mesmo autor. Mas você não precisa ter lido o Conan com a Eriboriana McMoran, tá? Não, não, não. São coisas completamente diferentes. Claro, quem lê tudo vai ter uma experiência muito interessante, porque os Pictos são vilões rotineiros do Conan, né, cara? Mas, e aqui você vai ter outra visão dos Pictos todos, né? Então, complementa, assim, é muito legal pra ter noção do cenário como um todo, né? Mas não precisa ler. Então, ah, não curto o Conan, quero ler só esse. Dá pra ler? Tranquilo. Tá, tranquilo. E aí, olha essa outra guarda. Olha isso. Que coisa linda, cara. Puta aquela merda, bicho. Espetacular. Nossa, o Gary Giani também, né, gente? O Gary Giani, sim. Ele é um pintor excepcional, cara. Aí, olha lá, ó. Tudo o letreiramento disso aí foi feito pelo Arion Wu também. Isso tudo aqui é à mão. Ele faz no pincel. Ele fez no pincel. Ele até mostrou. Siga o Arion Wu no Instagram e no Facebook, que ele tem colocado lá muito do processo de criação dele. Isso. Isso ficou muito legal. A tradução de Bernardo Santana, que já fez algumas coisas aqui pro Pipoca e Nenquim, inclusive traduziu alguns dos volumes do Conan nosso. Com preparação de texto do Alexandre Calari. Do Alexandre Calari, claro. Olha que bonitinho esse expediente. Mais uma ilustração, né, do Gary Giani ali em cima. Legal. Agora vai em frente, o Gabrielzinho Sumário. Aí temos um prefácio do próprio Giani. A introdução de quem que é, Danny Boyd? De um especialista, um dos maiores especialistas de Howard do mundo inteiro, que é o Rusty Burke. E aqui ele fala muito, muito bem por que os Pictos são tão importantes pro Howard, cara. Porque assim, ele escolheu tratá-lo e fazer aventuras dos Pictos a sua vida inteira, cara. Diferente dos outros personagens, o Conan, o Solomon Kane, o Heiku e tal. Todos os personagens clássicos do Howard, ele escolheu alguns momentos, assim. Aí depois ele abandonava e parava de fazer as aventuras deles, né. Inclusive o Conan, ele parou, mas ele parou mais porque ele morreu também, né. Mas os Pictos, desde a adolescência até o final de sua carreira, ele fez aventuras, cara. Ele colocava nas histórias, né. Ele era realmente encantado por esse povo, né. Então tá vendo? Esse conteúdo aqui era originalmente publicado pela edição americana da editora Del Rey. A gente pegou com eles e conseguiu colocar na nossa edição. Isso. Aí, ó, também pinceladas o Arion a cada abertura de capítulo, seguindo o padrão editorial e gráfico dos Conan também, e mantendo também as capas originais... Da Weird Tales. Da Weird Tales. Revista clássica, pulp, onde os contos saíram originalmente. Esse conto é de que ano, Daniel? 27, cara. Janeiro de 1927. A raça perdida. Tá em ordem cronológica de publicação, portanto. Sim. E recheado de ilustração. Olha isso. E só ilustração foda pra caralho. Olha isso. Olha essa de página inteira. Que coisa maravilhosa. Espetacular, cara. É a ilustração que não acaba mais, velho. É. É muito bonito. Aí terminou o conto. Aí vem outro. Os Reis da Noite. De que ano que é? 1930. 1930. Não é esse que tem o encontro com o Rey Kuhl? Sim, sim, cara. É esse aí. Essa história é excepcional. Talvez uma das melhores que eu já li do Howard, cara. Isso daqui é uma obra-prima mesmo. É muito boa, cara. É muito boa. Olha as ilustrações, mano. Ó. E quem é você? Cool da Atlântida. Rei da Valúzia. Por mar que sentiu um frio percorrer sua espinha. Seus olhos cinzentos enxergavam bem. Mas aquilo era inacreditável. Monstruoso. Sobrenatural. É o primeiro... Mano, é em 1950, esse conto aí que você falou? 1930. 1930, cara. Um crossover de personagem ele já tava fazendo. Um crossover de personagem muito antes de Marvel DC existirem e fazerem essas coisas, cara. É isso, cara. É isso. Porque o Cool não é do mundo do Bran McBorne. Não, ele é de um tempo passado. Passado. Da Atlântida. Eles se assustam aqui e o Bran, ele se assusta porque ele voltou, tipo, de milhares, centenas de anos pra trás, sabe? Tipo, como esse cara tá aqui agora? A gente cultua ele por conta da lenda e tal. Mas agora ele tá aqui? Ele tá aqui. Como assim, né? Então tem toda uma estranheza temporal nesse conto que é maravilhoso, cara. Imagina a galera que lia Weird Tales antes e viu a história do Reikun e depois viu o Reikun aparecendo na história do Bran McBorne. Ah, todo mundo deve ter ficado louco, né, cara? Que legal, velho. E é uma história muito bonita porque o próprio conceito de tempo pra alguns pictos ali é diferente, né? A coisa é do cíclico, assim, sabe? Tá tudo existindo ao mesmo tempo, sabe? As pessoas só acessam isso de maneira diferente. Então tem um lado metafísico do Howard aqui que a gente não tá muito acostumado em ver no Conan, sabe? É muito bonito. A coisa dele da história cíclica, o cataclismo que sempre vai chegar, de que tá todo mundo existindo numa mesma linha temporal, só que a gente acessa ela de maneiras diferentes e ele vai fazendo essas brincadeiras aqui, cara. Essa história é excepcional, cara. Nossa. Aí segue em frente. Vamos até mostrar Vermes da Terra, Danielzinho? Nossa, também é outra que... Puta que lamenda, cara. Olha isso. É, essa daqui é bem grande, tá? O Reis da Noite é um dos grandes épocos aqui do livro. Você tá pulando ilustração aí, ó. Tem um monte de ilustração, né? Ah, não dá pra mostrar tudo, olha isso. Nossa Senhora, cara. É fantástico. Aqui já começa... É fantástico. Os Filhos da Noite, também Weird Tales. Também bem legal, bem diferente o jeito de contar. Isso varia muito as histórias, né? De uma pra outra. É. A narrativa. O jeito que tem até a história que envolve pessoas do nosso tempo. É, do tempo do Howard, né? Do tempo do Howard. Essa daqui, inclusive. O cara toma uma pancada na cabeça e volta pra... Pra época dos píquidos. Olha essa ilustração também. Tá bom. Vai folheando ainda, né, gente? Tô folheando. Chega lá na... Olha, olha, olha. Que que é isso? Gente, muito bonito, né? É o papel pólen típico de livro também. O mesmo papel pólen do Conan. Aliás, de todos os nossos livros, né? Conan, Gastaria Tudo Compites, A Floresta das Árvores Retorcidas e A Profecia. Todos saíram com este papel. Olha o Vermes da Terra. O Vermes da Terra. Chegou. Esse aí é o melhor conto. 32, cara. Como uma das obras-primas do Robert Howard. É, é. Uma das obras-primas mesmo. Tá bom. Bom, tem... Vai... Vou folheando assim, ó. Isso, desse jeito aí, ó. Aliás, vai direto pros extras. É, tem... Ele é fartamente ilustrados. E eu vou colocar, então, a partir dos extras aqui... Tá no fetilho de tecido. Olha o fetilho, que bonitinho. Tem o fetilho e marcador de página. Aí chega um pedaço em que acabam os contos que saíram na Weird Tales. Isso. Aí vem as outras coisas que o Howard fez com o Bram McMorne. A gente chama de extra, mas é um bom bocado do livro também. E tem contos imensos aqui, tá ligado? Sim, sim. Tem tudo quanto é coisa do Bram McMorne. Tudo que teve citação ao Bram McMorne, ou aos pictos ali próximos ao Bram, está nesse livro aqui. É um compilado, assim, sem igual, cara. Completíssimo. Muito interessante mesmo. Tanto é que os extras abrem com um poema. Aí depois vem outro, né? Olha aqui, essa Homens da Sombra, que é curtinha também, só duas páginas. Na verdade é uma história que abre com um poema, né? E depois ela segue como uma história mesmo convencional, né? Um ponto inteiro, galera. É um ponto inteiro. Com ilustração do Georgiane. Que às vezes o pessoal chega no extra e acha que o extra é bastidor, é história de bastidor, é texto acadêmico, né? Não, não. Fala assim, ah, isso aí eu vou ler depois. Não, são histórias, galera. São histórias. São outras histórias aí. Olha aqui, outro poema. Aí um fragmento. Um fragmento. Realmente ele não terminou. É uma história que não se acaba. A gente explica ela ali nos editoriais. Mas ele escreveu e já com a ideia de desenvolver essa história, mas acabou não desenvolvendo. Aí tem o Polvo de Minuto e vai indo, cara. Tem canções, tem fragmentos, tem contos inteiros, tem poema. É, muitas... Olha, o Polvo de Minuto é datilografado, né? Como o Howard escrevia a parada, né? Muitas dessas histórias aqui, elas não foram publicadas pelo Howard em vida. Ele não viu sair. E foram publicadas depois, descobertas, sei lá, nos anos 60, nos anos 70. É, não saíram no Weird Tales, né? Não, não, não. Olha, tanto é que essa daqui, ó, foi publicada em 1983. Ele escreveu lá nos anos, na década de 30, só que só foi... Alguém resgatou e depois publicou. É. Olha o manuscrito. Olha que bonito o manuscrito dele, ó. Nossa, legal demais, cara. Olha isso. E aí no final, tem até uma galeria de esboços do próprio Georgiang, né? Tem, tem, tem. Uma pequena galeria de esboços. É um livro completíssimo, cara. Completíssimo. Eu gosto também que tem uma... Ele fez até uma peça de teatro, cara. Que tem aí, né? Tem aqui também, tá toda certinho. Aí tem, ó, Robert Howard e os Pictos. Uma cronologia. Realmente contando tudo como ele concebeu esse mundo, né? E aí tem as cartas. Isso daqui é muito interessante, cara. Porque tem vários trechos de cartas que ele escreveu pra editores ou outros roteiristas, né? Inclusive, o Lovecraft. Aqui, ó. Carta para Lovecraft. Por volta de agosto de 1930. Olha. Outra aqui, ó. De 20 de julho de 1930. Então tem várias passagens do Howard trocando uma ideia com Lovecraft. É Lovecraft. E é muito louco. Que legal, cara. Porque os dois estavam escrevendo e fazendo história ali na Weird Tales, né? Então eles trocavam muita ideia, cara. Isso é, assim, uma leitura pra aprofundar mesmo esses dois grandes autores. Livraço, cara. Livraço. E aí termina com a galeria dos esboços. Aí tem uns esboços dos desenhos do Guerra de Anjo. Tá vendo? Algumas páginas só. Fantástico, cara. Ó, que legal. E no final, a assinatura do homem. Lindo, né, Daniel? Que projeto, cara. Bom, a gente recomenda a todo mundo que comprar que tire a sobrecapa pra ler, né? Ah, sim, é. Todo mundo faz isso, né? Acho que é meio de prática. A sobrecapa é você guardar na estante, tá? Pra deixar o livro até mais protegido. No caso do Bramette Morning, ela é mais estética, vamos colocar assim, né, Danielzinho? Justamente por causa da arte do prazer. É. Mas tirem, viu, pessoal? Pra ler, tá bom? Olha aí. Meu Deus, Drago. Senhora, mano. Imagina, depois, Solomon Kane, aquilo, ó. Recu. Recu. E assim vai. Meu Deus do céu, olha esses fitilhos, que belezinha. Todos, cara, todos. Vai ter gente que vai reparar que não tem o marcador de espada, né? Porque não teve filme. Ah, é, cara. Os marcadores de espada do Conan... Todo Conan veio. ...são dos filmes, né? Aí, eu tenho um ali já no começo, aí, ó. São as espadas que... Ah, mas você mostra muito rápido, Daniel. Opa, perdão, perdão, perdão. Eu sou um ser humano gravando aqui. Desculpa, eu achei que você fosse um bárbaro, tivesse uma agilidade aí descomunal com a câmera. Não, não, não. Logo, ele vive. Essa é uma das espadas do filme, tá? Então, cada livro do Conan traz um marcador com uma espada diferente do filme. Então, do primeiro filme... A que o Conan usa no primeiro e no segundo filme. E essa é a que a... É a Valéria que tá no primeiro filme, né, Daniel? É a Valéria, cara. É a que a Valéria usa essa daí. E a do Conan 1 é a que o Schwarzenegger usa no filme 1. Exatamente. O Bram McMorne tem filme? Não tem ainda. Então, não teve como fazer o marcador de filme dele, tá? Pega só o Bram McMorne e olha... Mano, quando recebe esse brilho da sobrecapa, isso assim, ó... É bonito a máscara. Dá um aspecto brilhante pro livro. É tão bonito, mano. Sim. Gente, quem tem mãos vai ficar encantado. Vai ficar encantado. E agora já chegou na Amazon. Saiu da pré-venda. Já tá no estoque deles, né, Daniel? Já tá, cara. Tá lá. Link tá na descrição. Você encontra aí embaixo. Já aproveita e pegue a sua edição. Lembrando que os Conans, todos estão em pré-venda da reimpressão. E vão chegar no final de março. Exatamente. Não é isso? Se você recebeu o Bram McMorne na sua casa, curtiu, compartilha aí no Instagram. A gente fica de olho lá em tudo que dá. E é muito legal sentir o que vocês estão achando do livro também. Vou deixar aqui no final uma lembrança pra duas hashtags que a gente usa muito. A Unidos pelo PN e a Estante PN. Isso, boa. A Estante PN é quando a galera fotografa mesmo os livros. É, todos assim. Todos juntos na estante. Sigam essa hashtag. Muita gente colabora com ela. E você seguindo, você vai ter foto de um monte de estante de colecionador Brasil afora. Eu acho uma massa ver as coleções das outras pessoas. E a hashtag Estante PN tem compilado muito bem isso. Boa. Beleza? É nóis. Próximo vídeo, Headsong. Isso aí. Falou. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.